Deixa seu like, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para mais informações de novos vídeos. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. Amigo, nos ajude, deixa seu like, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para mais informações de novos vídeos. Aqui fica o nosso muito obrigado.